Qual o seu nome? Cristiane Cristiane, qual o testemunho do sábado? Bom, eu tenho dois grandes testemunhos que aconteceu na minha vida eu comecei o jejum faz três meses e eu consegui o meu trabalho que eu tanto esperava, que eu vim de outra cidade e estava passando por bastante dificuldade e de imediato eu consegui o meu trabalho e o meu maior testemunho hoje que eu prometi para o Senhor é a cura da minha mãe minha mãe teve covid ficou 18 dias entubada na UTI totalmente desenganada pelos médicos e mediante a corrente de orações minha mãe saiu da UTI direto para casa e ninguém conseguia explicar a cura e a forma que ela se recuperou hoje ela está em casa totalmente recuperada já saiu do andador porque ela chegou em casa e ela não andava e a gente tentou com o andador e ontem para a glória do Senhor ela abandonou o andador e saiu andando dentro de casa que era uma criança e somente agradecer ao Senhor por ter dado de volta a vida da minha mãe e ter devolvido ela para nós para a nossa família para a glória do Senhor Cristiane, então você apelou para o jejum só tem três meses que faz um jejum já aconteceu toda essa organização na sua vida sim, Deus tem sido maravilhoso na minha vida e eu acredito e creio que vai ser também na vida de todos que tenho que ter fé que Deus vai nos restaurar nossas dúvidas Ele tira todas as nossas dúvidas nossos medos porque eu tinha muito medo de recomeçar a minha vida e eu passei por grandes lutas minha família também passou mas nós vencemos e vamos continuar vencendo agora Cristiane foi o primeiro contato seu com essa reunião do jejum esses três meses ou antes já participava? foi, foi a primeira vez e como foi que você chegou no jejum? foi através de uma amiga e ela me convidou e eu vim e continuei firmemente sem desistir algumas vezes dá sim vontade de desistir porque acontecem muitas lutas como eu conversei com o Senhor na primeira vez tenha fé porque vai vir as lutas mas com muita fé em Deus a gente sabe que a vitória vem a casta saiu e eu posso dizer hoje vale a pena jejuar? vale a pena jejuar ter fé em Deus e realmente jejuar ter fé não desistir não desistir é e